Música Quer casar comigo? Sim Ai galerinha Como é que vocês estão? Oi, oi amor da minha vida Tudo bom? Você tá alta né? Eu fui desenhado diferente hoje Um novo desenhista Ai galerinha Eu tô com o estúdio Ô seu filho da puta Deixa eu falar um negócio aqui Por que o Tominhoca tá calado? Você cala a boca? Posso bater nesse cara aí? Posso bater nesse cara aí? Ae irmãozinho, se liga Eu já não tô poucas ideia com você Entendeu? Aqui ó, vou puxar meu espadão Bagulho é louco pro teu lado Você sabe quem sou eu? Eu sou o homem da cabeça dura Minha cabeça é dura irmão Você fica de boa Vai ô sêmen, sêmen Vai sêmen, sêmen Ah bosta Ae Tominhoca, deixa eu te falar Você não tinha me prometido aí um treinamento aí pra me impressionar Cadê o bagulho aí ó Não, 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 não Ó, cala a boca, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui você Vem aqui você, agora que o papo é com você aqui ó O papo é com você Calma aí, meu cabelo, eu passei gel Cala a boca também Ó, vem aqui foguinho, ou faísca Ou do foguinho Ó, aqui é o seguinte A gente falou que era pra você treinar ele decentemente Esse cara só voltou com técnica de dança cara, que eu estou ensinando pra ele velho Ó, ele me ensinou a dançar take on me, quer ver? Calma aí, é, calma, é, calma, é Calma, é, calma, é, calma, é Calma, é, calma, é, calma que eu tô nervoso Ai, calma! Calma, não é isso não Aqui, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Tô falando que ele tá estranho É, 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 é 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 Sinobu, senhorita sinobu Cê é burro? Por quê? Porque você vai dar copyright Ô, senhorita sinobu, senhoritinobu Você dá a benção de eu casar com a Kanaú? Eu sou tão legal Ó a minha mão, ó a minha mão aqui ó, toda machucada aqui ó De homem trabalhador aqui, tá vendo aqui ó Homem trabalhador, homem trabalhador Exatamente, trabalhador aqui ó Você tá batendo Ela gosta da minha espada, não é? Você não gosta da minha espada Kanaú? Deixa eu pegar Aqui ó A minha espada é preta É? Ai, esses caras tão falando o que aqui? Vocês vão me treinar? Eu tô esperando o treinamento Qual que vai ser o treinamento de hoje? Eu quero impressionar a Kanaú pra casar com ela Nossa, que gado Cala a boca irmão, você nunca vai ter ninguém na sua vida A primeira mina que tu viu, tu quis enfiar a espada nela E era a minha irmã Filha da puta Ela é Oni, Oni bom e Oni morto Olha só, você é o único cara que nasceu Era um feto e continuou com o mesmo nome Sêmen Filha não Ninguém disse que saiu do Pinto Essa foi pesada Essa é o que eu aprendi com você Caramba, coisa ruim, né? Que coisa ruim com ele Você que se vai cuidar da pele, eu já falei Ó, para Aí ó Que que ele fez? Senhor Tanjiro, o que que você tá fazendo? Essa aqui é a respiração da lacraia Respiração da lacraia é a décima forma Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai Kanaú, você tá bem? Kanaú? 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 Vocês querem descobrir o que tem na minha caixa? Filma aí minha caixa, hein? É bom que eu vou compliments para a palha mia P automom P automom É mentira, gente to zoando Aqui ó, OK, OK, OK É brincadeira Kanaú? Kanaú! Kanaú? Vem cá O Tanjiro está vindo aqui Será que ele vai fazer dancinha de novo? Kanaú, vem cá, vem cá, vem cá Tem uma capela aqui Uma cadela? Eu não entendi. Eu escutei o barulho de você batelão aqui no quarto. Tem uma capela aqui, uma capela. E você sabe pra que serve capela? Capela. Sabe pra que serve? Não. Você não sabe? Não. Eu vou te contar pra que serve. Serve pra... Serve pra dançar! Quer casar comigo? Bom, por que que você iria querer casar com alguém que pode morrer a qualquer momento? Porque eu também posso. Você tem cima pra cuidar. Inclusive, eu, no caso aqui, acho que eu morri. Pede ajuda pro povo que fala que eu morri. Pra ver se eles se importam comigo. Fala pra eles. Corre lá, chama ajuda. Ele quem? Os Hashira. Quem ajuda? Quem ajuda? O que que tem os Hashira? Chama eles. Eu sou burra. Ai, minha calcinha. Calma aí. Senhorita Sinodo! Senhorita! Semem! Raiozinho! Sei lá o que... Foguinho! Tanjiro morreu! Puta merda! Caramba! Não! Todo dia é isso, velho! Não! Não! Menos uma dor de cabeça! Menos uma dor de cabeça! Não pode falar isso! Caramba! Estranjiro é o protagonista! O protagonista não pode morrer! Pode sim! Não vai nem fazer falta! Olha lá! Morreu, galera! Morreu estraladão! Ele morreu estralado! Valeu, galera! Eu vou pro céu! Eu vou pro céu! Cara, revisão! Eu vou pro céu! Eu vou pro céu! Caramba! Foi bom conhecer todos vocês, galera! Poxa, ele perdeu a oportunidade. Eu ia falar pra Cano dar um beijinho que ele voltava à vida, mas... Pera aí! Pera aí! Como é que é a história aí? Como é que é a história? Pera aí! Pera aí! Eu fiquei sabendo de casamento! Eu sou interesseiro! Acho que eu não vou mais casar com ele! Eu sou interesseiro de amor por você, meu amor! Opa! Tudo bom? Tudo bom? Casamento? Casamento? Você quer casar comigo? Eu lembro que você tinha aceitado quando eu morri, você aceitou casar com você! Mas o senhor Inosco me chamou pra um encontro! Quê?! Como assim o Inosco te chamou pra um encontro? Ele falou que queria competir com você! Mas aí pergunta! O Inosco por acaso faz isso? No baile nós é mídia! No baile os mesmos marola pianta o balão! Luba um e os mesmos marola pianta o balão! Luba um e os mesmos marola pianta o balão! E por um acaso! O Inosco que faz isso aqui ó! Ele aponta! Aponta! E ele faz isso aqui, ó, 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 se liga. Que história é essa que você chamou a Kanoa pro encontro? Você sabe que eu sei que você acha que o encontro é uma espécie de luta, mas não é. O encontro é quando você beija na boca de outro ser humano. Você sabe que é beijar na boca de outro ser humano? Você não sabe, eu tô ficando sem ar de tanto falar. Calma aí, deixa eu falar, é porque tipo assim, sabe, esse universo existe aqui? Que? Tira o pau da boca? Aqui não existe, é oi. Ah, você chamou ela pro encontro pra chamar oi pra sair, eu tô entendendo. Não, então eu entendi, entendi. Só que, a oi não é hentai? Ah, não. Rapaz. Ah, não. Ih, 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 ih. Ó, 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 balela. Ó, dois saíram escondidos. Ô, você prometeu que ia me treinar e você fica de ra... Mano, morreu foi pouco, vai o mortinho do caralho. Olha, ô, testa de carimbo, volta aqui. Testa do quê? Testa do quê que você me chamou? Carimbo. É, olha só, você pode fazer isso com essa testa aqui, ó. Você pode fazer isso aqui com essa testa, ó. Se liga aqui, ó, 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 ó. Tcharam! O quê? Aí, ó, aí, ó. Eu não vi. Esse tá sem pinto. Ah, mudar cicatriz? Como que você fez isso? Sem pinto. É o poder do meu pinto. Fala aí, por que você não quis me treinar? Eu te treinei, mas você tá usando combustível errado na espada? Pra fazer o quê? Não, não é combustível errado. Você falou que ia me ensinar a arte da dança. Dança? Fritação. É diferente. Tipo esse aqui, então? Você tá dançando umas coisas estranhas? É, tipo isso. Fritação. Porra. É a arte da fritação. Isso aqui? O que tá acontecendo? É a aula do Rengoku. Você quer participar? Você tá estranho, velho. Pelo menos ele me ensina alguma coisa. Não é igual você que fala pra me ensinar e some. Iiiiiiii. Eu te ensinei. Você ensinou eu ficar com o véio que me abusou. Um véio que me deixou na floresta. Sabe? Ó minha mão como tá. Ó minha mão. Você não é competente, Nenny. Aqui, ó. Você não é competente, Nenny, de aprender com o véio. Imagina você aprender com o véio. A única lição que você me deu... A única lição que você me deu boa é ir atrás de borboletas. Vem aqui. Vem aqui. Ó quem fala. Ó quem fala. Acabou de sair escondido com a Shinobu ali, safado. Você acha que eu tenho alguma chance com a Kanao, Shinobu? Eu vou ser muito sincera com você, tá, Injira? Eu acho que você tem chance. Por quê? O Inozuki, ele gosta da Oi. Eu não sei o que ele tá caçando com... Mas a Kanao, às vezes parece que ela tem um parafuso a menos. Ela esquece toda hora de tudo. Almas gêmeas vocês dois, né? Falta de parafuso é normal. O que ele tá falando? Galera, eu vou embora porque ninguém mais quer ficar comigo. Kanao, junte-se a mim. Eu vou te levar no McDonald's. McDonald's? O McDonald's... Fica aqui, ó. Tá naquele prédio ali? Naquele PNG ali? Ali, ó. Tá ali. Aquele PNG? Aquele PNG, merda. Mas fica ali, atrás daquele ali. Então é isso. Próximo vídeo, eu e o Kanao no McDonald's. É pra gente ir lá de Kanoa? Foi uma piada, curtiu? Foi uma piada, curtiu? Fica aqui, ó. Tô com o kanoa. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Tchau, tchau. Obrigado.